Se esse som é pra bater no seu bairro, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Aê, Nicardão, ó. Dança muito. Boa tarde, bem-vindos, mais um Papo em Dia pra vocês. Quero muito barulho, muita alegria, viu? Quero, ó, informação, diversão, moda, tem de tudo aqui, culinária e, claro, sua participação. Seguinte, minha gente, hoje quero anunciar de forma diferente. Antes, ó, o WhatsApp já está liberado, 011-964-450-532. Manda sua foto, seu big close, de onde você tá falando, seu vídeo, TikTok, boleto, pode mandar tudo. Perguntas, tudo mais. Hoje temos, eu vou anunciar em grande estilo. Cleidi Ro... Roça... Roçarola. Olha, chique, gente, Roçarola. Ponoaudióloga, gente, ela que tá cuidando aí da minha voz, tá dando uma escapadinha, já tá resolvendo tudo, né? E temos também Lu, chefe de cozinha. Faz assim, ó. O que você vai preparar hoje, Lu? Hoje nós vamos preparar um carpaccio de picanha. Hum! Top, autoral, com molhinho de mostarda maravilhoso. Cleidi, gosta de carpaccio? Amo, tá convidada, viu? Nossa, já tô adorando, né? Vai ficar aqui com o programa inteiro com a gente. Aí, tá em casa já. Seguinte, agora só um minutinho, peraí. Vou anunciar em grande estilo o que estamos... Estreando a nova abertura do nosso programa. Bora lá? Nosso artista, quero agradecer o nosso artista Renan, o Márcio, o editor, Eliseu, quem mais? Um time enorme. Quero agradecer o Ricardão, o Cacauê, todo mundo. Bora, vamos chamar? Está no ar! Papo em dia pra vocês com vinheta nova. Vai, Brasil! Gostei! Lindo, moderno, simples. Gostei, hein? Está provadíssimo. Então, vamos mudar o fundo? Mágica? Ó! Viu? Meio futurista também, né? Gostei, gente! Bem-vindo ao novo Papo em Dia! Vocês gostaram? Manda pra gente aí, se vocês gostaram da nova vinheta. Vamos ver se chegou a mensagem? Agora? Na tela, vai! Boa! Vitória, moro em Inema. Isso mesmo, bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vinda e um beijo pra vocês, viu? Gente, manda foto, não esquece de mandar a foto de onde vocês estão falando. Combinado? Pra gente conhecer vocês. Boa? Ó aí, gente, não se mete esse galã. O melhor programa da tarde com a apresentadora Nota 1000. Boa tarde, me chamo João e moro em Rio Grande do Norte. Um beijo pra você, João. Seja muito bem-vindo. Coisa boa, né, gente? Brasil inteiro ligadinho na gente. Tô feliz. Micael, da cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Micael. Beijo pra você, viu? Ótima quarta-feira. Temos mais? Gente, manda o nome à cidade de onde vocês estão falando. Pra gente conhecer vocês, mostrar aqui. Manda um vídeo, sua arte, sua dança, um poema. Tudo. Combinado? Vamos ver o Rodrigo que ele mandou pra gente, ó. Rodrigo Lima, sempre que posso assistir o seu programa, é muito divertido e adoro. Muito obrigada. Nosso programa. O Papa em Dia está sempre cheio de novidades. Parabéns pelo programa. Você é muito linda. Obrigada, Rodrigo. Vila Carrão, Zona Oeste. Aí, ó. São Paulo, isso mesmo. Gostei, né, gente? É só chegar. Sejam muito bem-vindos. TikTok na área. A gente recebe muito TikTok. Aí, a gente seleciona alguns e mostra aqui pra vocês. Combinado? Vamos chamar agora? Podemos? TikTok na área. Manda, gente. Manda seu TikTok e a gente mostra aqui. Tá bom? 011-964-450-532. Bora tiktokiar. Vamos ver o que as esposas aprontaram para os maridos. Vamos ver o que as esposas aprontaram para os maridos. Amigos são enganados por mulheres. Aparecem com a camisa igual no... Olha isso, gente. Todos. Meu Deus. Imagina se fosse mulher, gente. Isso é uma loucura. Imagina que mico com a mesma roupa chegando no restaurante, gente. Mulheres, vamos fazer isso? Os maridos? Eu adorei. Imagina que... Muito bom. Vai chegar mais um, gente. Ainda tem mais um. Olha isso. Eu não sei. Gostei. Trollagem, como diz minha filha. Vamos trollar. Olha, gente. Eles não se aguentam. Será que se fosse ao contrário, hein, gente? Mais um ainda. Olha isso, minha gente. Maravilha. Chegou mais um. Tocada. Homem se diverte com pouco, né, minha gente? Olha isso. Parece um time de futebol, gente. Eu adorei. Queria saber o nome das esposas para parabenizar. Isso mesmo. Vamos trollar. Vamos trollar todo mundo e dar a rezada. Vamos ver mais um. Tô empolgada, tô emocionada. Vai. Na tela. Olha. I used to roll the dance. Olha. I didn't feel my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the ocean's dead. One minute I held the key. Next the walls that turned on me. Olha que bacana, gente. Cuidar da voz aí, mostrando os cuidados. Porque a gente tem que ter muita gente que não presta atenção, não cuida, usa de forma errada e acaba depois ficando rouca. A gente tem que prestar atenção, viu? Alongamento, se a gente tá tenso, tudo isso altera a nossa voz. Partiu, pauta. Let's go. Siga meus bons. Sambadinha, sambadinha. Chefe, primeira vez com a gente? Primeira vez no programa. Bem-vinda. Prazer, viu? Adorei a cor dos seus olhos, belíssima. Obrigada. Vamos fazer carpaccio de... Picanha. Picanha. É uma receita autoral do restaurante Picanharia Mercadão, que fica no famoso Mercadão de São Paulo. Mercadão adoro, já comi aquele sanduba, já comi o pastel, já comi tudo Mercadão. Lá tem de tudo, né? Tem todo do mundo inteiro, inclusive a picanharia. É, fica lá. E fica lá. A gente conhece o Mercadão? Conheço. Já fui lá? Fui algumas vezes e me deliciei. O que você comeu lá? O que você comeu? Eu comi o sanduíche. O grandão, né? O grandão. Tradicional, não tem, né? Quem vem pra São Paulo tem que experimentar. Com certeza. E também experimentar um bom carpaccio de picanha que hoje vai ser apresentado. Boa. Seguinte, antes da gente colocar a receita aqui na mesa, a gente acabou de mostrar um TikTok, né? Aqui da nossa convidada. E agora a Cleide vai explicar pra gente tudo o que ela fez. Porque a gente falou, não explicou, só falamos que é pra voz. Mas agora ela vai explicar direitinho. Então, vamos colocar na tela, gente. E aí a Cleide vai explicando. Ah, então vai explicando, Cleide, enquanto a gente vai achando o vídeo. Então, na verdade, assim, nesse caso que foi o que apareceu na tela, a gente tava num evento trabalhando com palestrantes. Então, a gente precisa preparar a voz. É muito mais do que fazer só um aquecimento. Eu sempre falo, assim, pras pessoas que aquecimento, ele é incrível quando você já faz um preparo diário. Então, não adianta a gente só aquecer voz pra um evento, pra uma apresentação. Pra um show. A gente precisa fazer um preparo vocal. Nesse caso aí, a gente tava fazendo com o auxílio da laser terapia, que é o que eu trouxe aqui junto hoje. E algumas outras técnicas associadas com exercícios, com outros equipamentos que a gente utiliza pra preparar a voz. Boa. Agora podemos assistir o vídeo novamente pra vocês entenderem. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Vai explicando, Cleide. Ó, o que você tá fazendo aqui lá é o laser? Isso, a gente tá fazendo um exercício de trato vocal semiocluído, que é com um tubo de ressonância, justamente pra não dar impacto de prega vocal, porque é um evento. Então, esse é um palestrante que a gente faz um acompanhamento prévio ali, antes da palestra, justamente pra melhorar a qualidade, pra que durante a apresentação dele... Não fale a voz. Não fale e não perde qualidade. Porque a pessoa se empolga, né, e vai, no meu caso também, eu me empolgo e jogo a voz lá pra cima. E aí ele entrou pro palco, nesse evento aqui a gente fez em Alphaville. Onde foi esse evento? Alphaville. Alphaville? Foi o Consort Experience, e aí eu já faço parte de preparação vocal da organizadora do evento, que é a Maíra, e de todos os palestrantes que passaram no evento todo. Que bacana, tá vendo, gente? Gostei. É um diferencial pro evento também. Com certeza. Bom, a gente vai voltar a falar sobre a fonoaudiologia, mas agora, chefe, vamos pra receita? Vamos pra receita. Vamos pegar. Eu vou iniciar... Receita na tela, minha gente. Bora lá, pessoal. Vamos iniciar primeiro com o molho de mostarda, feito com alcaparras. Tá, só que antes eu vou passar os ingredientes. Perfeito. Para o molho, meio limão siciliano espremido, duas colheres de sopa de alcaparras, três colheres de sopa de mostarda em grãos, duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma pitada de sal, uma colher de café de páprica picante e uma colher de café de mel. Gostei, hein? Vamos para o carpaccio de picanha. Ingredientes. Uma colher de café de fumaça em pó. Olha, eu não sabia nem que tinha fumaça, gente, pra vender. Uma colher de café de chimichurri. É assim que fala chimichurri? Timichurri. Uma colher de café de páprica picante, uma colher de café rasa de sal, quatro colheres de sopa de azeite de oliva, um plástico filme, um papel de alumínio, um molho de mostarda com mel e parmesão ralado. Chefe, com esses ingredientes, essa quantidade, dá pra quantas pessoas? Olha, eu fiz pra um medalhão de picanha. Esse medalhão de picanha, como ele depois vai pro freezer, que é o corte da picanha, que é o corte do carpaccio bem fininho, ele vai atender a dois pratos iguais a esse. Dois pratos? Sim. Bem servidos. Ô, Mavi, hoje não vai rolar pra você, só pra mim e pra Cleide. Não, é um petisco, é pra ir conversando. É um petisco, gente, só pode ter que comer pouquinho. É, mas é uma entrada, é muito gostosa. É uma entradinha, né? É uma entrada. E é interessante a história do carpaccio, porque ele vem da Itália, de Veneza, e foi um restaurante muito conceituado na década de 50, onde uma cliente, que era uma condessa, foi diagnosticada pelo médico, que ela tinha anemia. Uma condessa. Uma condessa. Aí, ela, frequentando esse restaurante, pediu pro chefe elaborar um prato onde a carne fosse crua. Entendi. E o chefe... Carne crua é boa pra quem tem anemia. É. Da época... Na época, lá em 1900 e... Foi em 1950. Em 1950, achando que papo em dia é história também, a gente mete, a gente quer. E... O bar chamava Harry's Bar. É? Ela não sei o nome do bar. Eu sei da história de Veneza. Ó, em homenagem ao italiano Vitório Carpaccio. Sou uma enciclopédia. Isso é verdade. Não. Isso é verdade. Falando só que inteligência. Tô muito inteligente. Não posso gritar. Porque depois que ele elaborou o prato pra condessa, ele se inspirou no nome Carpaccio, que é um belo pintor conhecido da época, onde pintava todos os quadros de vermelho. Então, por isso que o nome... Ele pintava, você sabe, todos os quadros de vermelho por causa da... É, esse artista, a inspiração dele era a cor vermelha. E o sobrenome dele era Carpaccio. Sim. E o dono do restaurante colocou o nome do prato de Carpaccio. Tá vendo? Gostei de saber da história. Parabéns. E o legal do Carpaccio, que é exatamente a técnica de cortar fino. Tem todo um... Exatamente. Um look, né? É isso mesmo. Bom, a Mavi tá vestida de Carpaccio hoje, combinando. Olha aí, todo de vermelho. Só que hoje não tem pra você Carpaccio, engraçadinho. Vamos fazer, então? Bora lá. Vai fazendo enquanto a gente vai conversando com o Cleide. Vou conversar com o molho. Vai fazendo. Cleide, é o seguinte, por que a voz é tão valorizada entre os famosos? Ela que é uma fã das estrelas, só atentos celebridades, minha gente. Não, atentos todo mundo também, né? Todo mundo, né? Por que a voz é tão importante, né? O que acontece, nós seres humanos, o que nos difere de todos os mamíferos na Terra é a nossa comunicação, a nossa voz. Então, ela é tão marcante, se a gente parar pra pensar na história, as pessoas que mais têm notoriedade, elas são reconhecidas basicamente pelo quê? Tom de voz. Pelo tom de voz. Pelo tom de voz. Ela é a nossa identidade. Independente da nossa profissão, da forma que a gente se comunica, o nosso tom de voz, ele nos referencia pra todo mundo. Entendi. Tem gente que força o timbre, isso é saudável, a gente tem que encontrar o nosso timbre, o nosso tom. Tem isso? Tem pessoas que elas têm isso de instinto, mas o que que acontece? Nós somos modeláveis e sim, e treináveis. Então, se eu quero modificar meu tom de voz, eu quero desenvolver uma identidade própria, a gente faz isso também. Então, ah, eu falo de qualquer jeito. Não, calma. Vamos ver o que que eu preciso falar de forma também estratégica. Como desenvolver isso pra se tornar sua marca, sua referência. Entendi. A voz como marca registrada. Gostei, gente. Vamos ver o Instagram da Cleitira agora, na tela. País, Braça, algumas, Caio Coppola, algum dos pacientes. Simária, olha aí. Já atendi ela. Carol Pfeiffer, que é da Band, colega de trabalho. Muita gente, adorei. E eu falo que o diferencial de tudo isso é modificar essa visão da fonoaudiologia. Porque a gente tinha até um tempo atrás a visão que a fono era o quê? Resolução de problemas. Ah, eu tô sem voz e procura fono, ou então a parte auditiva, a gagueira. Ou então a gente que tem a língua presa. Isso. Né? E o que eu tô trazendo de diferencial é justamente a gente entender que a nossa comunicação, ela pode abrir portas. Olha lá, Cleitira. Isso, aqui com a Coppola. O que que a gente tá fazendo, Cleitira, agora? Aqui a gente tá fazendo uma preparação porque ele tava no evento do ano passado, arrasta pra cima, e ele ia palestrar nesse evento. Então a gente fez uma preparação no dia e depois no outro dia a gente fez o pós. Tá. Pós palestras. E esse óculos é pra quê? Ficou estiloso, bonito? Além da beleza, é por quê? É porque ele faz uma proteção. Como a gente tá usando a laser terapia, a gente utiliza o óculos. Caiu outra violeta, né? Isso, pra gente proteger a parte visual também. Tá bom. Gostei, gente. Quem utiliza a voz, assim, por exemplo, os apresentadores, os âncoras, palestrantes, cantor, tem que cuidar mais da voz do que quem não utiliza, né, no caso, pra trabalhar? Ou todo mundo tem que cuidar da voz? Eu acho que todo mundo precisa, porque nós, desde que acordamos, a gente fala o dia todo. E todo mundo vende alguma coisa ou trabalha com alguma coisa que tem comunicação. Então a gente precisa ter qualidade. Por quê? O inconsciente de quem nos escuta é o que vai fechar o martel se você vai ter um resultado financeiro bom ou ruim. Boa. Uma curiosidade. Quero até mandar um beijo que eu tenho uma convidada especial hoje. Minha enteada, a Maiva, que tá ali lindíssima. A gente veio ouvindo rock and roll. E aí, no final, eles gritam, né? Cantores de rock gritam muito. Eles saem rouco do show, não perdem a voz. Como é que pode isso? Como eles conseguem? Na verdade, assim, grande parte dos cantores, eles têm o suporte da fono pra gente evitar que perca a voz no final. Então, assim, não tem como você fazer 10 shows no mês se você não preparar a voz. Você vai perdendo o primeiro. Vai perdendo o primeiro, né? Quanto tempo leva pra gente treinar essa voz pra ela ficar, pra gente aprender a lidar, né? Trabalhar com ela. Quanto tempo que leva? Depende muito de pessoa pra pessoa porque isso é muito personalizado. Mas, assim, uma semana você já começando a fazer os cuidados, você já vai melhorando. Porque prega a vocal musculatura. Então, tua resposta, tua qualidade muscular corporal depende. Se você faz atividade física, se você tem uma vida saudável. Se você é muito tensa. É, tudo isso envolve, né? Eu queria gritar nesse momento. Chefe! Não tô podendo, entendeu? Chefe! Como estamos de prato de carpaccio? Começamos. Começamos? O que você já fez? Primeiro vamos marinar a carne, a picanha. Aqui é um medalhão de picanha. Tá. Aproximadamente três dedos de largura. Picanha fresca, picanha boa de angus. Cheiro bom? O que é isso que você colocou na picanha? O molho? Aqui esse molho ele vai chimichurri. Chimichurri. Vocês falaram é chimichurri. 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 Vai aqui, ó. Fumaça em pó. Onde a gente come essa fumaça em pó, gente? Essa fumaça em pó, hoje em grandes supermercados é encontrada. Só que no Mercadão tem... Fica aquele gosto de defumado? Fica. Adoro. Fica com gosto de defumado. E na zona cerealista, no Mercadão tem. E agora em grandes supermercados também acho. Tá bom. O que você vai fazer agora mais? Páprica picante. Páprica. Páprica picante. Delícia, né? Aí eu coloquei o azeite extra virgem. Não vou atrapalhar. Aí. Aí o chimichurri que eu tinha falado pra vocês que vai. E o salzinho. Sal grosso. Sal fino. Sal fino, né? Já aproveita e já joga assim, assim, pra ficar bem, entendeu? Mas é fino, gente. O azeite, de preferência, o grosso. E como que é o processo? Marinar bem, temperar. Tem que deixar de um dia pro outro alguma coisa assim. Vai ficar por três horas na geladeira. Três horas? Três horas na geladeira. Ainda bem que você trouxe outro pronto, né? Tipo a mágica da TV, gente. Traz o passo a passo pronto. Traz o passo a passo pronto. Exatamente. Aí depois que ele sair desse processo, aí tem o processo que a gente vai colocar o filme pra congelar. Porque a arte do carpácio, ele é o corte. Esse que é o babado todo. A gente vai ensinar no próximo bloco. Exatamente. Moram aí que a gente vai ensinar, tá bom? Tá ótimo. Tô comedida, o João falou que eu tô comedida. Hoje é porque o fono tá ali no posto. Digam-me os bons. Vamos ler as mensagens, os recadinhos. Gente, pode mandar carta de amor, pedido de casamento, de namoro. Usa a gente aqui. A gente quer mostrar a você essa interação toda, combinado? Quem é o galã? Alô, Bahia. Vambora. Bahia, um beijo. Cadê? Eu sou baiano. Como é o nome dele, minha gente? Manda seu nome, baiano. Combinado? Pra gente falar aqui. Não esquece de mandar o nome, senão não tem como falar aqui seu nome, combinado? Bate. Próximo. Ligadinho no programa, manda um oi pra nós. Baixo Guandu aqui. Baixo Guandu. Alô. Beijo pra vocês. É só chegar. Quem mais? Eu amo o seu programa. Ele meteu... Ó, cara. Te mete. Eu duvido de você fazer essa cara, Mavi. Meu nome é Júnior dos Santos. Bora em Caissara Maranhão. Ele meteu um galã, assim, sem camisa. Ele falou, olha, adoro o seu programa. Gostei. Boa tarde, sou do Maranhão. Gostei. Mostra o meu. Que bacana. Me chamo Sâmia. Bem-vindo, Sâmia. E o vídeo? Dá pra ver o vídeo? Dá pra ver aí. Ah, rolou uma dancinha. Só sai da frente, gente. Pera aí. Tem áudio pra gente ver? Pra gente fazer a dancinha? Não tem áudio. Que pena. Tá, a gente não... A gente tá tentando colocar o áudio, mas já, já, a gente vê se a gente consegue. Mas, Roberto de Aracaju. Eu gosto dessa estilizeira, entendeu? Ismaria. Povo tudo estiloso. Família reunida. Me chamou Franciele. Essa foto foi no domingo com meus colegas de trabalho. Festa Julina no Hotel Lobo. Lobo, em Garopaba, minha cidade maravilhosa. Foto linda, família reunida, todo mundo feliz. É disso que eu tô falando, Brasil. Vai mandando, manda sua mensagem, seu recadinho, que a gente vai mostrar aqui. Gostei. Papo em dia é isso, gente. Tem um galão, faz caras e bocas, família, casal. Tem de tudo. E quem quiser, é só chegar. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta com mais Papo em Dia pra vocês. De vinheta nova. Solta a vinheta, vai!